Esta Vila Nova Disse que tu eras minha prima Logo a seguir perguntou Se pudemos nos encontrar pra tirar tudo a limpo Por uns segundos eu fiquei calado Disse ok mas achei muito estranho Deu pra ver que não acreditou no papo Acho que já sabe que temos um caso Porque do jeito que falava Cheio de firmeza É de alguém que tem certeza Baby tu sabes que o nosso caso É aquele tão famoso amor roubado Foste tão ingênua Ao colocar minha foto no teu screen Eu não quero ser um intruso Nas vossas vidas Eu não quero ser o motivo Da vossa separação Eu não quero ser o motivo Das vossas brigas Eu não quero Baby presta atenção Atenção Acho melhor a gente parar por aqui Pra não ficar mal pra mim Nem mal pra ti Eu acho melhor a gente parar por aqui Pra não ficar mal pra mim Nem mal pra ti Baby A vida é uma caixinha de surpresas E nem todas elas são tão boas Como a gente deseja Baby Por linhas tortas de eu escrevo ser tu Tudo viria tona tarde ou cedo Era só uma questão de tempo Eu não quero ser um intruso Eu não quero ser um intruso Eu não quero ser um motivo Da vossa separação Eu não quero ser um motivo Das vossas brigas Eu não quero ser um intruso Baby presta atenção Atenção Acho melhor a gente parar por aqui Pra não ficar mal pra mim Nem mal pra mim Nem mal pra ti Eu acho melhor a gente parar por aqui Pra não ficar mal pra mim Nem mal pra ti Eu não quero amanhã Ouvir gente a comentar Que estás sozinha por minha culpa Eu não quero ser o Judas Dessa história quando foi escrita Eu não quero nem pensar Oh, baby Oh, baby Oh, oh, oh Oh, oh